Vamos conferir agora como é feito o maciço MDF. O maciço MDF é produzido a partir de madeira em dois formatos, serragem e cavacos, produzidos a partir de toras de pilos ou eucalipto. Todas as toras utilizadas no processo são descascadas. O picador é o equipamento que reduz as toras em pequenos pedaços, chamados cavacos ou chips. Estes, caindo como uma chuva nesta grande esteira, irão formar o maciço MDF. O picador tem facas afiadas que giram em alta rotação. Na sequência, o cavaco e a serragem passam por um peneiramento e classificação, essenciais para eliminar impurezas e normatizar o produto, garantindo a homogeneidade e padronização do maciço MDF. O material selecionado passa por processo de cozimento a vapor, dentro do pré-heater, para facilitar o desfibramento do cavaco que ocorre no desfibrador. Este equipamento funciona com dois grandes discos de 60 polegadas de diâmetro, que desmancham a madeira em fibras. Em seguida, adiciona-se uma resina sintética, que aglutinará as fibras na prensa e uma emulsão parafínica para repelir a umidade no maciço MDF. Esta é a sala de comando da planta industrial. Aqui os técnicos da maciça têm controle total de toda a produção da fábrica. Daqui são monitorados todos os processos que vimos até agora e os que vamos ver a seguir. A próxima etapa é a secagem das fibras. Isto ocorre em dois grandes ciclones de ar quente, onde são extraídas aproximadamente 14 toneladas de vapor d'água por hora. Depois, as fibras são transportadas até uma esteira, onde se forma um colchão. Este passa por uma pré-prensa que retira o excesso de ar. Em seguida, vem a prensagem para valer. Enormes cilindros hidráulicos comprimem o colchão até a espessura final desejada. Durante a prensagem, a temperatura chega a mais de 200 graus para polimerizar a resina que adicionamos à fibra. Do outro lado da prensa vai saindo o MDF, uma grande placa contínua, que vai sendo cortada por duas serras super rápidas e precisas. Depois de um primeiro resfriamento, as placas descansam por até 72 horas. Um sistema robotizado movimenta e organiza as pilhas no setor de painéis master. Este descanso é muito importante, porque ocorre a estabilização da umidade interna e das propriedades físicas do MDF. Após essa estabilização, as chapas vão para o lixamento, um equipamento especial dotado de quatro cabeçotes de lixas. Assim se consegue uma superfície lisa perfeita para receber qualquer tipo de acabamento. Em seguida, as chapas são cortadas em seu tamanho padrão comercial e embaladas em pallets, com todo cuidado e técnica. A gente viu como é feito o maciço MDF, com critérios rigorosos, avançados controles de qualidade e muito respeito ao meio ambiente. Esta planta trabalha 24 horas por dia e tem capacidade de produção de 265 mil metros cúbicos de MDF por ano. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti